A Brigada Militar de Cachoeira do Sul impediu um suicídio na manhã de hoje no bairro Oliveira. A guarnição foi acionada por populares que perceberam a movimentação na ponte dos trilhos. Ao chegar ao local, os policiais encontraram Edmilson Moreira dos Santos já na parte externa da ponte, preso por apenas uma das mãos. Após a negociação, os PMs conseguiram resgatar Edmilson em um momento de distração. Ele foi conduzido ao HCB para atendimento. Na DPPA de Cachoeira do Sul, foi realizado registro por suicídio tentado.